Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é vai te chamar para conversar e resolver essa situação de uma vez por todas. Vou revelar para você quem é essa pessoa que vai te chamar para conversar para que vocês possam resolver essa situação de uma vez por todas. Quero lembrar vocês que a energia da mesa hoje é a energia da manhã santa. Então coloque 3x o número 7, a palavra ativar, ative a energia da manhã santa a sua vida. E quero lembrar vocês da super promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido do YouTube, 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, de 9h às 17h, tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta é essa por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Muitas pessoas já fizeram nossos trabalhos e já tiveram seus objetivos. E outra coisa que eu vou falar também para vocês é que todos os oráculos são preparados antes do vídeo começar. Por isso que eu não fico horas embaralhando aqui, até porque... Quando a espiritualidade quer falar, ela fala, tá bom? Meu site é ociganoigor.com.br Dicas de banho, orações, simpatias. Corre lá que é de graça e vale a pena, tá? Tem banhos maravilhosos, simpatias maravilhosas, testadas e aprovadas também. A opção número 1 é o cristal vermelho, a opção número 2 é o cristal verde. Faça a sua escolha, mentaliza a sua situação e vamos dar início. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento com essa pessoa, e depois eu vou ler para novo amor, tá pessoal? Então preste atenção, você que quer um novo amor, fica aí também no vídeo. Vamos dar início para você que escolheu o cristal vermelho. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe e ensana a sua vida. Uma pessoa vai te chamar para conversar e resolver a situação de vocês de uma vez por todas. É, chegou o grande dia, chegou o momento da conversa entre vocês, hein? Vamos ver quem é essa pessoa. Gente, está calor no Rio de Janeiro, vocês não têm ideia. Bom, vamos lá para você que escolheu aqui o cristalzinho da cor vermelha e já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo. Começamos aqui com o rei de copas, tá pessoal? O rei de copas fala que essa pessoa que vai te chamar para conversar, para resolver uma coisa, é uma pessoa que quer curar o trauma que vocês tiveram. Você estava no relacionamento com essa pessoa, essa pessoa fez alguma coisa que abalou o seu emocional. E essa pessoa hoje vibra uma energia de sentar para conversar, para resolver essa questão que fez com que vocês se separassem, brigassem. E hoje essa pessoa sente capacidade de resolver essa situação com você. É um ser humano que conhece hoje o seu limite, sabe que passou do limite, tá? Sabe que errou com você e por isso quer conversar com você para trazer esclarecimento. Essa pessoa é uma pessoa que ainda tem muita paixão por você, tem muito desejo, e imagina ainda uma vida ao seu lado. Independente do status que ele ou ela possa estar nesse momento, essa pessoa vê em você uma energia forte ainda de relacionamento, tá? Essa pessoa não te esqueceu. Só que, logicamente, vocês tiveram uma briga, e essa briga para algumas pessoas foi por causa de ciúmes, aí levou a briga, o afastamento, a confusão. Para outras pessoas foi fofoca de terceiras pessoas. Terceiras pessoas essas, que podem ser familiares, amigos ou amigas, sei que o relacionamento de vocês foi atrapalhado por interferências aleatórias de outras pessoas, tá? Então, essa pessoa hoje, ao se afastar de você, essa pessoa passou a entender que vocês não estão juntos porque vocês abriram brecha para outras pessoas se meterem no relacionamento de vocês. Então, essa pessoa hoje, longe de você, sabe o porquê que teve essas interferências, entendeu? E essa pessoa se acha culpado ou culpada por ter permitido que chegasse a tal coisa, entendeu? Então, essa pessoa hoje está mais sábia, uma pessoa que está mais inteligente e também está mais propício a ouvir, né? Essa pessoa escutou alguém e essa pessoa recebeu conselhos de alguém que fizeram esse ser humano abrir a mente. Então, essa pessoa hoje sabe que se tiver a oportunidade de conversar com você, vocês podem, sim, ter uma reconciliação. 10 de ouro fala de concretização e uma nova chance no amor. Chance de noivado, de casamento, chance para quem morava junto, não importa. Haverá uma chance entre vocês para trazer estabilidade, ou seja, para quem quiser uma reconciliação, não é coisa da sua cabeça. Existe grande possibilidade de vocês ainda terem uma reconciliação. Por quê? Porque essa pessoa vai querer uma nova chance com você, uma oportunidade real com você ainda. É um ser humano que, depois que vocês se afastaram, não teve muito sucesso na vida amorosa. É uma pessoa que não está feliz no anjo de você. E vibra uma energia forte em relação a isso. A rainha de copas aqui fala para a gente que essa pessoa hoje é um ser humano que se sente mais apaixonado, mais apaixonado, sente mais amor por você. E o sentimento que esse ser humano tem é o sentimento que ele ou ela gostaria de compartilhar com você novamente. Por que novamente? Porque para muitos, essa pessoa sempre gostou de você, só que não falava, né, gente? Tem muita gente aqui que essa pessoa não abria o jogo, não falava de sentimentos. Hoje esse ser humano se arrepende de não ter dito tudo o que queria falar com você quando teve a oportunidade. Mas acredita ainda que possa dar tempo ainda de ter você de novo e falar com você tudo o que sente, né? Essa pessoa gostaria muito de ser o seu amor novamente. É um ser humano que fala para você estar mais equilibrado ou mais equilibrada e vem na sua direção como objetivo reconstruir a história de vocês. Essa pessoa é um ser humano que estava um pouco parada ou parado, né? Essa pessoa aqui está com mais cautela, vai se mover com mais segurança, tá, gente? Por quê? Porque está cansado de ficar longe de você ou cansada de ficar longe de você. Por isso que essa pessoa aqui, para muitos de vocês, está demorando em tomar uma atitude. Porque essa pessoa está pensando, resolvendo as questões para poder ser somente seu ou sua. Então, o ser humano que está agindo devagar vai se mover com segurança. Por quê? Vai tomar uma decisão uma vez só para resolver a questão de vocês. Para muitos de vocês, essa pessoa aqui estava quietinha ou quietinha e não fazia nada. Só que vai sair dessa zona de conforto e vai te procurar, sim. Vai ter procura aqui também. Essa pessoa vai te chamar para conversar. Essa pessoa aqui vai se comunicar com você no intuito de resolver essa questão que está impossibilitando vocês de estarem juntos. Amanhã, Sâmara te dizia o seguinte, rei de espadas, rainha de espadas, aliás. A rainha de espadas fala que essa pessoa quer um sentido novo na vida dele ou na vida dela. E o sentido novo é vir até você, mas vir de uma forma diferente. Resgatar a história de vocês de uma forma diferente. Vocês estão muito conectados um ao outro, tá, gente? O pensamento de vocês é uma ligação muito forte. Vocês, como posso dizer, vocês sentem a energia um do outro. E a verdade está vindo à luz, gente. A clareza está vindo. Essa pessoa vai vir até você com verdade. Vai falar para você coisas verdadeiras. Vai conversar com você de uma forma franca, de uma forma real. Essa pessoa quer resolver essa situação porque tem amor por você. E esse ser humano acredita que depois dessa conversa vocês possam voltar a ser um casal novamente, tá? O Dois de Copas fala de uma reconciliação, de um amor verdadeiro e de uma amizade que vai virar amor novamente. essa pessoa vai trabalhar duro para retomar a relação com você. E essa pessoa acredita muito que vocês possam ainda ser um grande casal. Muito legal. Se você gostou, coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Estou sem respirar, acredita? Bom, para você que conhece alguém e está conhecendo alguém, essa pessoa vai te chamar para conversar e resolver a situação de vocês. É um ser humano que está gostando de te conhecer ou um ser humano que você conhece que vai se permitir se envolver com você. Por quê? Porque essa pessoa te acha uma pessoa muito boa, acha que você tem um coração bom e acredita muito na felicidade de vocês. essa pessoa aqui vai resolver qualquer tipo de problema que possa afastar ele ou ela de você. Essa pessoa aqui decidiu e está decidindo a seguir a vida com você. Está começando de uma forma muito honesta. Essa pessoa vai se comunicar, essa pessoa vai te procurar, essa pessoa te vigia, tem ciúmes de você e não vai ficar nessa paradeza. Essa pessoa está disposta ou disposta a ter esse relacionamento com você. E veja que é um relacionamento que vai trazer concretização e estabilidade. Para muitos de vocês, essa pessoa é seu novo amor. Essa pessoa que você está conhecendo, está olhando, está paquerando, essa pessoa que você já conhece, tem tudo para que essa pessoa seja seu novo amor. É um ser humano bom, é uma pessoa boa e veja essa pessoa dando um passo na sua direção. Essa pessoa chega demonstrando sentimentos, chega se dedicando a você, te dando atenção, chega realmente para curar os traumas que você teve na sua vida amorosa. Essa pessoa é uma pessoa que vê em você uma total possibilidade de vocês formarem um casal. Você tem as qualidades que essa pessoa gosta, tá? E esse mesmo ser humano vai te falar isso. É uma pessoa que age devagar, analisa, se a pessoa fica te analisando, se a pessoa fica vendo o seu jeito de ser e isso tem agradado muito essa pessoa. E por isso essa pessoa agora vai se mover, porque já está mais segura ou mais segura do que quer e vê em você uma grande possibilidade de vocês terem, virarem um casal. essa pessoa vai se dedicar a você, é um ser humano que vai demonstrar para você que vocês podem sim dar certo, contanto que não haja mentira, contanto que vocês sejam sempre honestos um com o outro. Essa pessoa pensa muito em você, pensa em deixar fluir as coisas entre vocês. E o Dois de Copas fala de um possível noivado, casamento, namoro, uma amizade colorida, seja lá o tipo de relacionamento que você quer com essa pessoa, a espiritualidade através da Mãe Ansan fala que agora não vai demorar, agora as coisas vão fluir com mais rapidez. A Mãe Ansan fala que você vai ter essa pessoa e é uma pessoa boa para você investir, a tendência é que as coisas fluam de uma maneira boa e esse ser humano hoje vai ter impulsos amorosos que vão fazer com que vocês fiquem juntos com rapidez. Epa, salve Mãe Ansan rapaz, vou revelar aqui as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem com você, não quer dizer que não seja para você a tiragem, é apenas uma leitura para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido desse ser humano que vai te chamar para conversar e resolver a situação de vocês. Primeira letrinha é a letra B, pessoal. Segunda letra temos a letra G, terceira letra uma letra X, quarta letra temos uma letra I, sexta letra temos a letra T, quinta letra letra T, aliás, e a sexta e última letra temos uma letra F, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te chamar para começar e resolver a situação de vocês. eu sou o cigano Igor, estou aqui para trazer para você luz, paz, espiritualidade e o recado para você. Se você gostou dessa tiragem, coloque três vezes, o número sete é a palavra ativar, ativa a energia da mãe e ensana a sua vida. Deixa eu beber água. vamos agora para você meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristalzinho da cor verde, mas antes participe das minhas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776 é o único canal que responde no mesmo dia, tá bom? de nove horas e dezessete horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo e as promoções também das consultas completas, tá gente? Trinta minutos via videochamada e trinta minutos via ligação de áudio, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ciganoigor.com.br tá na descrição do vídeo, lá tem dica de banho, orações e simpatias. Pra você que escolheu o cristalzinho da cor verde e já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, adapte a sua realidade. Depois eu vou ler pra novo amor, tá? Bom, começamos aqui com o rei de ouros pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa que vai te chamar pra conversar, pra resolver a situação de vocês, é uma pessoa que quer ter uma harmonia com você. Esse ser humano quer uma harmonia familiar, o que seria isso? Essa pessoa quer se acertar com você, quer colocar os panos nos lugares novamente, essa pessoa quer entrar em paz com você. Por quê? Entra ali em paz, essa pessoa acredita que vai ter bons resultados e que vocês possam recuperar a família de vocês ou que vocês possam recuperar o plano familiar que vocês faziam. É um ser humano que vê em você uma oportunidade no amor novamente. Essa pessoa gosta de você e lutará pra ficar próximo a você, gente. esse ser humano vibra uma energia forte, forte de aproximação. Existe aqui muito desejo sexual, existe muita vontade de estar junto, existe amor. Esse ser humano aqui está com confiança que se movimentar, se ele ou ela se movimentar, vai conseguir acabar com as discórdias, com as desreconcordâncias de vocês e acredita que agora a situação de vocês possa se resolver. Por quê? Porque essa pessoa acredita muito numa transformação, uma realização pessoal. Esse ser humano acredita que se te chamar pra conversar, vai conseguir ter algum tipo de resultado bom. Por quê? Porque essa pessoa tem sentimentos, gosta de você, sabe que errou, está disposto ou disposta a mostrar pra você que está diferente. Acredita muito em estabilidade e a superação dos problemas. Esse ser humano quer retomar a relação com você, quer trazer alegria e abundância pra sua vida. Esse ser humano vai levar a sua opinião em conta. Por quê? É um ser humano que quando tinha oportunidade, não te ouvia, não te correspondia. Era um ser humano que se achava muito, estava sempre por cima da situação. Agora, essa pessoa mudou, vê as coisas de uma outra forma e por isso acredita que se você estiver com ele ou com ela conversando, você vai notar a diferença, tá? E essa pessoa vê uma grande oportunidade de crescimento entre vocês. Está planejando bastante antes de agir. Ou seja, essa pessoa pretende agir com você em relação a você já vai agir só estar pensando pra ver qual é o melhor momento. É um ser humano que hoje vê em você uma grande oportunidade de recuperar uma estrutura no amor. E essa pessoa não vai medir esforço pra poder estar com você, tá gente? Esse ser humano aqui hoje vê em você uma grande oportunidade pra vocês entrarem num período melhor. Essa pessoa vai se mover com segurança. Essa pessoa vai buscar realmente demonstrar pra você que teve mudanças, que tá evoluído ou evoluída. Essa pessoa hoje é uma pessoa que tem mais sabedoria. Por estar com mais sabedoria sabe que a melhor opção pra ele pra poder ter você de volta é conversar com você e ser sincero e mostrar pra você que é uma nova pessoa. Essa pessoa vai te procurar nos próximos dias pra maioria das pessoas, tá? Esse ser humano te procura trazendo uma estabilidade um reviravolta. É uma pessoa que está com mais clareza mental e está com mais sentimentos e vai demonstrar isso pra você a ponto de te deixar realmente muito feliz. Por quê? Essa pessoa vai se comunicar e vai falar coisas que não falava quando teve oportunidade de falar quando estava com você. Então, é um ser humano que hoje vai realmente, gente, se aventurar a te reconquistar. Essa pessoa que hoje botou como objetivo se dedicar a conquistar você, tá? Essa pessoa é um ser humano que vem sonhando com você e pretende ser fiel e se dedicar a você ou ser fiel e vir até você e demonstrar uma dedicação. Essa pessoa se arrepende muito por alguma coisa que te fez, tá? Estava calado ou calada não dava sinal de vida mas agora essa pessoa vai sim se comunicar e essa comunicação vai trazer para você abundância prosperidade vai trazer um crescimento para vocês, tá? E essa pessoa te vê como uma pessoa muito especial essa pessoa tem um encanto por você essa pessoa ainda sente amor por você e vai demonstrar isso nos próximos dias muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão até tomar um susto da forma que essa pessoa vai se posicionar e demonstrar sentimentos nem vai parecer a pessoa que você conheceu tá? ou que você conhecia porque esse ser humano vai simplesmente demonstrar amor é o ser humano que quando se afastou de você se afastou com amor tá gente? se afastou porque estava com a cabeça quente agiu sem pensar foi na onda dos outros e hoje se arrepende demais mas nenhum só momento deixou o passado pra trás sempre sempre ficou pensando em você e agora acredita que é a hora de voltar pra tentar te reconquistar tentar por que tentar? que vai depender da sua vontade logicamente mas fato é que essa pessoa tem como concretização buscar a felicidade ao seu lado e vai agir pra fazer isso se você gostou coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia da manhã sã na sua vida pra você que quer novo amor está conhecendo alguém ou já conhece ou fica parquerando alguém o rei de ouros é muito claro fala pra gente de uma conquista que você vai ter ou você vai ser conquistado ou a pessoa vai te conquistar fato é que vem uma mensagem positiva que vai trazer uma harmonia pra você e bons resultados uma pessoa vai demonstrar que tem sentimentos por você pode ser uma pessoa mais velha que você se não for na idade ou no pensamento uma pessoa mais madura essa pessoa vai mostrar que tem interesse por você a partir de agora vai agir com rapidez porque está confiante ou confiança está com confiança ou está confiante que você também tem o mesmo desejo que ele ou ela e essa pessoa tem como realização pessoal investir em você para tentar ter retorno para tentar ter você na vida dele ou na vida dela essa pessoa aqui vai iniciar alguma coisa com você eu vejo uma alegria abundância eu vejo terceiras pessoas ajudando vocês e vejo vocês iniciando algum tipo de relacionamento essa pessoa é uma pessoa que vinha te analisando vinha buscando o melhor momento para poder agir e essa pessoa agora acredita que esse é o melhor momento vai ter convite para vocês saírem essa pessoa vai se comunicar vai demonstrar uma forte atração vai demonstrar desejo e vejo coisas inesperadas ajudando vocês a ficarem juntos também é uma pessoa que ela ou ele sempre sempre pensa antes de agir tá gente é um ser humano que não age por impulso tá é uma pessoa boa uma pessoa que está decidida decidida em relação a você sabe o que quer e vai arriscar agora vejo também crescimento nessa situação vejo felicidade e vejo abundância essa pessoa te acha uma pessoa sensual te acha uma pessoa diferenciada tá e essa pessoa aqui vai querer esse envolvimento porque já está encantado ou encantada essa pessoa vai seguir adiante com você em vez de felicidades e concretizações vem um amor pleno e feliz tá gente o que isso quer dizer é aquele amor que se você regar se você cuidar vira relacionamento essa pessoa chega chega para mexer com o seu psicológico para você que quer um novo amor se a pessoa chega para acabar com as suas dúvidas vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que se não combinar com você fica tranquilo fica tranquila as letras é só para dar uma direção maior não quer dizer que a tiragem total não seja para você se você está gostando compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa temos a letra E segunda letra letra Z terceira letra letra Y quarta letra temos uma letra P quinta letra uma letra N sexta e última letra de hoje da pessoa que vai te chamar para conversar para resolver a situação de vocês é a letra H eu sou o cigano Igor e nesse exato momento eu vou falar para você o seguinte você pode tudo o que você quer basta você ser determinado determinada e acreditar você que está passando por uma dificuldade entenda o que eu vou te falar não existe situação ruim que dure para sempre olha para o céu com fé peça auxílio e espiritualidade peça socorro peça para Deus ou guias ou orixás ou oxalá azambi não importa o nome se direciona ao céu e peça eu aceito o livramento dessa situação eu aceito a minha prosperidade eu aceito a minha felicidade fale que você aceita não fale que você quer quem quer nunca tem nada tá quem aceita as prosperidades quem aceita a melhora financeira aceita a melhora amorosa aceita a melhora de saúde você vai ter entendeu o universo não dá nada para quem ficar pedindo o universo entrega aquilo que é seu por direito e para quem tem fé então você aceita tá bom querer não queira mais aceite tudo de bom que é para você que todo povo cigano abençoe você ilumine seus caminhos e abençoe sua vida se gostou compartilhe esse vídeo deixe o seu like e ative o sininho